E aí eu trouxe uma informação aqui em primeira mão para vocês, saiu o resultado da avaliação dos 367 municípios do Estado de São Paulo. Dos 367 municípios, apenas nove possuem letra A nesse Sistema Nacional de Avaliação dos Destinos. São eles, dentre eles, o Batuba, Guarujá, Santos e Ilhabela. E apenas 12 possuem a letra B, dentre eles, Lins, Marília, Brotas, Caraguá e Botucatu, letra B. Então, por dois anos já consecutivos, nós temos a letra B no Mapa Nacional de Turismo. Isso, para nós, é uma grande conquista. A maioria dos municípios aqui do Paulo Cuesta são letra D. Aliás, todos são letra D, com exceção de Botucatu. e almejamos chegar na letra A. Obrigado. Obrigado.